O que é o Brasil? Mais do que um meio para obter notícias sobre o Brasil, o papel da mídia brasileira no exterior é também retratar a realidade e os interesses das comunidades de imigrantes. Nos Estados Unidos, há mais de 100 profissionais de jornalismo e veículos de comunicação que cumprem essa missão. No programa de hoje, você vai conhecer os desafios dos brasileiros para criar e manter veículos de comunicação nas cidades norte-americanas. Qual a importância desses meios de informação para os imigrantes que estão nesse país? E ainda, a dica da semana e o Fala Conselheiro, com a mensagem de Esther Sanches Naec. Veja agora no Brasileiros do Mundo. A página amarelada pelo tempo revela mais de 40 anos de história. O Brasil News, primeiro jornal comunitário brasileiro lançado nos Estados Unidos, nasceu no dia 7 de setembro de 1969 em Nova Iorque. Não durou muito tempo. Teve apenas cinco edições, o suficiente para marcar a trajetória do jornalismo brasileiro no exterior. Nós vivíamos uma ditadura militar. Era um jornal para divulgar o Brasil. Porque nesta época, o único meio de informação que a gente tinha eram os jornais brasileiros que a gente pegava na agência da Vare. O Jornal do Brasil, o Globo e outros. E a comunidade não tinha um veículo. Então, criou-se ali um núcleo, o começo da imprensa comunitária brasileira. O The Brazilian substituiu o antigo Brasil News, 12 páginas de informações políticas, culturais e esportivas, além de serviços e classificados. O jornal ainda está em circulação, mas no passado, lá em 1972, a tarefa de escrevê-lo não era nada fácil. Era um trabalho árduo, difícil. Nem a tipagem existia em português do Brasil. Eu tinha que atravessar madrugadas para ir a Newark, New Jersey, que é um estado ao lado, onde existia composição com tipos em português. Eu acho que nós prestamos um importante serviço, não só para o brasileiro, mas eu acho que muito mais também para o americano. Nós ajudamos o americano a descobrir o Brasil, através do jornal. Porque o jornal puxou outras atividades, festivais, carnavais, artistas brasileiros. Outra publicação que leva um pouco do Brasil para os Estados Unidos é o Brazilian Times, fundado em 1988 em Boston. Também em circulação, o jornal tem hoje uma tiragem gratuita de 48 mil exemplares por semana. Começamos aqui na Grande Boston, que a comunidade se iniciou aqui, depois já foi se espalhando para outras regiões do estado e hoje está em todo o estado. Estou convicto, foi de grande importância para a comunidade, porque, a meu ver, não só o Brasilianter, mas todos os jornais comunitários que surgiram depois, ajudou na formação da comunidade que foi crescendo. Não se sabe exatamente quantos veículos de comunicação são voltados para os brasileiros que estão nos Estados Unidos. A Associação Brasileira de Imprensa Internacional registra mais de 100 associados, entre profissionais de jornalismo e veículos de comunicação. Nossa imprensa é bem diferente, porque nós tentamos aclimatar, por assim dizer, a maneira de levar ao conhecimento da comunidade brasileira as notícias que eles precisam, pela dificuldade muitas vezes da língua e pela falta de informação de um local onde pudesse. Eu estou falando isso muito antes da internet. A Rede Mundial de Computadores ajudou a multiplicar a quantidade de informação direcionada aos imigrantes. São revistas, blogs, TVs e rádios web. É o caso do programa Com Você Online. Eu tenho um programa particular, orientando a comunidade sobre seus direitos como trabalhador, orientando na área de imigração, trazendo profissionais da área de saúde, profissionais da área de cultura, para que a gente possa estar sempre orientando e debatendo com a comunidade os problemas. Nós temos uma obrigação lá fora de sermos um pouquinho mais profundos na informação. A notícia que chega no exterior a partir do Brasil, ela tem que ter um certo filtro. Porque hoje qualquer brasileiro tem acesso através da internet a qualquer notícia, mas não chega a notícia opinativa. A notícia que mostra ângulos do país. Era isso que eu procurava mostrar. E hoje nós conversamos com a Adriana Teles Ribeiro, diplomata do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Adriana, então a senhora recentemente realizou um levantamento sobre o trabalho da mídia brasileira no mundo. Por que a senhora resolveu fazer essa pesquisa e por que ela é importante para o Itamaraty? Então, essa pesquisa está toda disponível no site Brasileiros do Mundo. E ela é importante porque no processo do Itamaraty se aproximar mais com as comunidades brasileiras no exterior, as mídias comunitárias têm um papel essencial. Por exemplo, se ocorre uma emergência, como o terremoto no Japão, ou uma enchente em algumas cidades da América Latina, se nós temos os contatos dos radialistas e dos coordenadores da mídia comunitária, podemos veicular informações importantes. Se muda uma lei, como acaba de mudar uma lei no Brasil, a respeito da autorização de viagem a menor, uma coisa é postar isso no site de um consulado. E outra coisa é anunciar via as rádios evangélicas, por exemplo. Ou seja, a mídia comunitária representa uma maneira de chegar à comunidade. Então, aumenta a nossa interação com a comunidade. Especificamente nos Estados Unidos, qual é a sua avaliação sobre a mídia nesse país? Olha, a mídia brasileira nos Estados Unidos é, sem dúvida, maior. Já chegou a ter cerca de 200 veículos, empresas variadas, desde portais a pequenos jornais. E é também a mais antiga. Começou nos anos 70, com os pioneiros dos jornais que se instalaram lá. E acho que ela é importante porque a comunidade brasileira nos Estados Unidos é muito espalhada. Embora seja maior, ela é muito espalhada. Então, a mídia cumpre um papel de unificar um pouco e de manter a comunidade alerta para informações que são do interesse delas. Por exemplo, hoje estão acontecendo uma série de mudanças na legislação estadual. Estados como Indiana, Georgia, estão adotando medidas mais restritivas aos imigrantes irregulares. E isso é uma informação importante para o brasileiro que vive lá. Então, a mídia nos Estados Unidos tem esse papel aglutinador, digamos. E qual a importância dessa mídia brasileira para os imigrantes? Olha, essa mídia cumpre um papel muito importante de unificar as pessoas, unificar os brasileiros na comunidade, de fornecer informações importantes para as pessoas, novidades com relação ao status delas como imigrantes nos respectivos países, de divulgar a cultura brasileira, de manter um elo com o Brasil, de manter o português, às vezes, para as crianças. Então, cumprir uma série de funções e até de divulgar informações, oportunidades importantes. Tem um aspecto comercial importante também porque ajuda os brasileiros, o mercado dos empresários ou dos profissionais brasileiros a divulgarem seus serviços entre brasileiros. Por exemplo, um dentista brasileiro que trabalha numa cidade, de repente o brasileiro que mora lá gostaria de ser atendido por um dentista brasileiro. Então, ajuda a fomentar todo um setor de negócios da própria comunidade. É uma forma, então, de ter um pouco do Brasil naquela comunidade. Absolutamente, sim. E quais são os desafios para o proprietário de comunicação lá fora? Pudemos constatar que muitos veículos surgem e não duram muito tempo, acabam sendo descontinuados por dificuldades ligadas a patrocínios e a continuidade. Hoje em dia está muito caro produzir materiais impressos. Por isso, há um surgimento cada vez maior de veículos pela internet, blogs, sites, etc. A senhora acredita que as grandes redes de comunicação, como o Globo, o Record, enfim, ela tem impacto sobre essa mídia comunitária nos Estados Unidos? Olha, há um estudo, um artigo publicado pelo Roberto Lima e pelo Carlos Borges e pelo Ediberto, que são três, digamos, conhecedores da mídia brasileira, sobretudo nos Estados Unidos, eles analisaram o impacto do que eles chamaram de fator Globo, porque a Globo começou a ter um canal internacional em 99. E muitos tinham medo de que a mídia comunitária ia passar a sofrer com isso. Mas o que se constatou é que a presença da Globo dinamizou a mídia comunitária, obrigou os empresários da mídia comunitária a se profissionalizarem, ajudou também na relação desses empresários com os comerciantes e com os vendedores, quer dizer, os compradores de anúncios, porque a Globo impôs regras, profissionalizou toda essa relação. E também se constatou que a mídia comunitária tem um papel diferente, específico e muito especial, que é justamente servir à comunidade, porque canais como a Globo Internacional e a Record têm um papel de falar muito do Brasil, de trazer o Brasil para as pessoas que moram no exterior, mas a mídia comunitária está muito mais ali presente na realidade local de cada comunidade. se uma brasileira ganhou o Miss Brasil, isso é importante para aquela comunidade ali, quer dizer, se um empresário local ganhou um prêmio em alguma associação, então a mídia comunitária, o papel dela ficou mais explícito. Como é que a senhora avalia o papel da internet nesse processo de comunicação comunitária lá nos Estados Unidos? Olha, tem surgido muitas páginas, inclusive nosso mapeamento, a gente tem até o desafio de constantemente atualizar isso, de tamanho o número de blogs que estão surgindo. Tem cumprido um papel interessante. Eu acho que tem sido reduzido o número de publicações impressas, porque cada vez as pessoas veem que é menos custoso bancar um site do que bancar um jornal impresso. Certo, obrigada. Agora vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Este é o Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Com a gente, a diplomata Adriana Teles Ribeiro, do Itamaraty. E agora, a participação de Leda Letra, que mora em Nova York. Meu nome é Leda Letra, eu sou jornalista da Rádio ONU em português, eu sou assistente de produção aqui da Rádio das Nações Unidas, eu vim para cá há dois anos e meio. Nosso trabalho é passar para o público dos oito países de língua portuguesa, na África, Portugal e no Brasil, as notícias das Nações Unidas em português. E a minha pergunta é a seguinte, hoje em dia, nessa área da mídia social, o Twitter ou o Facebook podem ser uma boa ferramenta para a gente ter um contato maior com o nosso público, já que a gente fica aqui nos Estados Unidos, mas a gente transmite para os países lusófonos que não ficam aqui nos Estados Unidos. Olha, Leda, eu acredito que sim. Na experiência, que é bastante recente, deve ter coisa de um ano, um pouquinho mais de um ano, aqui no Itamaraty, nós temos tido um crescimento enorme de acessos de interesse do público por meio de Facebook, de Twitter e dessas redes sociais. Inclusive, temos uma pessoa na nossa assessoria de imprensa que cuida justamente de divulgar informações do Itamaraty por meio dessas redes sociais. E o acesso tem aumentado bastante, ao que tudo indica, há mais apelo, é mais interessante para os jovens, por exemplo, acompanhar notícias via o Facebook, é mais interessante que entrar no site oficial de um governo, ou de um órgão governamental. Então, na nossa experiência, eu acredito que sim, temos tido cada vez mais consulados, inclusive, aderindo a essa iniciativa, Chicago, Beirute, Washington, mais de 10 ou 11 consulados nossos e também embaixadas começaram a aderir às redes sociais, começaram a criar páginas no Facebook, a enviar mensagens pelo Twitter. E isso tem tido um volume crescente de acompanhamento, de seguidores, como se diz. Então, eu acredito que sim, que é uma ferramenta bastante interessante e ágil para veicular informações hoje em dia. Obrigada, Adriana, pela sua participação aqui no Brasileiros no Mundo. Agora, a Dica da Semana. Para se integrar à sociedade do país em que você escolheu morar, é necessário compreender os hábitos e as regras sociais desse lugar. Procure conviver com a nova realidade. Mas saiba que para isso não é necessário cortar os laços com a cultura brasileira. Você pode preservar seus vínculos com o Brasil. Se houver publicações comunitárias brasileiras na região em que você está, busque por elas e mantenha-se informado. E no Fala Conselheiro de hoje, a mensagem é de Esther Sanches Naec, do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, pela região América do Norte e Caribe. A mídia brasileira é fundamental para os brasileiros que moram fora do país. É uma maneira também que o brasileiro fique sabendo de todas as notícias, principalmente as notícias locais. Agora, é muito importante que a mídia brasileira seja a partidária. Porque tem pessoas que são proprietárias de jornais, são donos de jornais, editores, e que não publicam o que de bom está acontecendo na comunidade, porque o diretor dessa associação, ou a pessoa que está fazendo algum projeto importante, é inimigo, ou então essa pessoa não concorda com o que ele está fazendo. Então, acho que é muito importante que a mídia brasileira, fora do país, seja a partidária. E que seja positiva também. E o Brasileiros no Mundo termina aqui. Se você quiser participar do programa, grave o seu vídeo ou escreva a sua mensagem e mande para a gente pelo e-mail brasileiros.com.br. A TV Brasil Internacional já está nos Estados Unidos, em Portugal, na África, na América Latina e também na internet. Acesse o nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br Voltamos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho